Põe exclusivo meu filho, dá trabalho pra fazer, dá trabalho pra fazer, caramba mano, cê é louco, eita ferro Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje no GTA V para mais episódios da nossa série de GTA V Mode Polícia E estou patrulhando hoje galera, com uma policial feminina aqui em Sandy Shows, então bora lá dar início aqui a nossa patrulha E ficar aí só no aguarde da nossa primeira KRU mano, ok? Se você não viu o último vídeo, o link dele vai estar aí na descrição do vídeo para que vocês possam estar conferindo E já tivemos um chamado aqui galera, parece que se trata de um suspeito procurado em um veículo hein, vamos estar checando aquele carro ali? Vamos estar olhando aqui em código 3 mano, já deu sinal para esse carro aqui estar encostando Ok, vamos ver se ele vai encostar aí Aí, encostou, vamos estar checando a placa dele lá galera, deixa eu dar uma ré aqui, juntamente com o copom A placa dele é 03A 0Z502 Ok mano E já vamos estar saindo do carro aqui para ver se trata desse veículo aqui mesmo né Pegar a nossa pistola Aí É uma mulher que está dirigindo aqui galera Ele está passando que o veículo é de 2010 E tem duas irregularidades contra eles galera E contra a multa hein E duas multas hein galera Vamos estar solicitando aqui Pegando A identidade da moça Bom dia minha senhora, tudo bem? Você poderia me dar Sua habilitação e os documentos do veículo? Aí já pegamos aí galera, o nome dela é Cheyenne Peraí que é um nome difícil Cheyenne Headfot Aí, vamos estar esperando o copom nos passar aí A ficha da moça Não tem nada contra ela galera Aqui parece que está tudo de boa Mas vamos aí solicitar aquela saia do veículo Porque Porque o veículo galera Ele está com algumas irregularidades né Eu vou chamar um guincho aqui para fazer remoção do mesmo Né Porque ele não pode ficar aqui assim E a senhora moça Eu não vou estar levando a senhora Mas só que A senhora vai precisar prestar depoimento depois Entendeu? Por isso eu vou Não vou estar levando a senhora Olha o que eu falei Está levando a senhora Somente até a delegacia ok? Poderia colocar as mãos para trás Não, só colocar as mãos para trás O guincho já pegou o veículo aqui Cadê? Olha lá, o guincho levando o carro lá Por parte do Detran galera Ok, vamos Colocar as mãos para trás Só em por favor Muito obrigado Aí Olha ela aqui Está oferecendo propina galera Moça Por favor, não tenha resistência E a gente não aceita esse tipo de propina Entendeu? Porque a gente não é corrupto Aí Não me xinga não moça Porque eu vou ser obrigado a prender a senhora Entendeu? Vem cá Entra aqui na viatura Está levando ela até a delegacia aqui galera O indivíduo mesmo que está sendo procurado A gente não localizou ele Né? Opa A porta do carro fechou Mas vamos estar levando ela lá Aí Ela já está sentadinha aí Bonitinha Vamos estar levando ela em código 2 galera Apenas com o giroflex ligado Então bora lá o mais rápido possível Levar ela até a delegacia Para estar dando continuidade aí mano A nossa patrulha Ok Estamos chegando aqui galera Na delegacia Só deixar a moça aqui agora Aí Aí o policial vem aqui remover ela né Vai ficar aqui Até prestar depoimento Para esclarecer tudo Então bora lá da continuidade aí A nossa patrulha Ok Vamos ficar na guarda da nossa próxima Que é Ryu Opa E parece que está tendo Tem uma pessoa que está sendo atacada Por outra pessoa aqui Com a faca hein galera Vamos estar deslocando Até o QTH da ocorrência Tem código 3 mano Com a sirene e o giroflex ligado Não ia falar desligado Mas são os sirene e o giroflex ligado Para tentar evitar Esse homicídio mano Ali 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 Já vou ter que disparar aqui Parece que é esse senhor aqui Que está com a Eita mano É a moça lá Que está com Que está com a faca Olha lá Vamos estar indo atrás dela lá Que não vai ter escapatório para ela não Vai ter escapatório para a senhora não Moça Já era Já era Já era Já era Já era Parada Parada Acertei galera Acertei o tiro aqui Com a arma de choque Ah eita mano Pega a pistola Parada 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 Mão para cima Mão para cima Larga a faca Deita no chão Deita no chão Deita no chão Isso Agora larga a faca Já era Perdeu Perdeu Está realizando a prisão dela Para que a gente possa estar Continuando a nossa turma Ok Ali ó A viatura já está chegando aí Como vocês podem ver Ae mano Filho Firmeza Galera Recebemos um chamado aqui Parece que se trata de um motorista Dirigindo com uma certa imprudência galera E pelo jeito é aquele caminhão lá hein galera Olha o tamanho do caminhão E o motorista está fazendo gracinha aqui hein mano A gente vai ter que abordar ele mesmo Eu vou solicitar até o reforço aqui para nos dar Eita mano Atropelei o bichinho ali Teve nem jeito de desviar Aqui ó galera Olha a velocidade Que o indivíduo do caminhão está Já dei sinal aqui para ele estar parando galera Eita mano Olha o que é o outro Que é o apoio que a gente se chama Para ajudar a gente O helicóptero já chegou aí para nos auxiliar galera Cadê ele Nem localizei Eita maluco Aí ó Vai caçar o helicóptero Vamos tentar prender esse maluco aí agora mano Ó a velocidade Caramba mano Ele bateu Ele bateu Ele bateu Galera Eu vou estar tendo que acertar o pneu dele hein Porque não tem jeito não mano Ele está se recusando a parar Entendeu Não tem outra alternativa não mano A não ser Furar os pneus dele Só que é difícil galera Acertei dois Acertei dois pneus já Mais um agora Acertei três pneus dele galera Olha você vê Ele está perdendo o controle do veículo Eita mano Quase que eu bata ali ó Os pneus atrás dele já estão totalmente estourados galera Só que ele continua em alta velocidade Mano ele está Ziguezagueando o Caminhão aí na BR Caramba mano Cadê a câmera do helicóptero Põe exclusivo meu filho Dá trabalho pra fazer Dá trabalho pra fazer Caramba mano Você é louco Eita ferro Quase mano Eita Rodei 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 Copom solicito o reforço aqui da SWAT Pra estar Tentando prender esse indivíduo aqui A viatura está politizando É nem mim galera Em vez de tentar prender O maluco ali ó Já era pra ele Já era galera Não vai ter escapatório pra ele não Já era pra ele Já era Acertei mais os pneus dele Vou acertar esses traseiros aqui Aí Já era Já era Mais os pneus estourados Vou estar tentando agora Parar o veículo A minha viatura na frente do caminhão galera Só que não tem jeito mano Não tem jeito É um caminhão rápido E forte Como vocês podem ver Aí ó Olha aí ó Tô tentando Aí ó Reduzir a velocidade Ele a zero mano A zero Já era maluco Já era Sai do veículo Sai do veículo Sai do veículo Sai do veículo rapaz Sai do veículo Mão pra cima Mão pra cima Epa Parado Parado Mão pra cima Mão pra cima Deita no chão Deita no chão Deita no chão Deita no chão Boa garoto Boa Boa Que isso mano Que isso Tá sendo alvejado aqui Ó Ali 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 Já era maluco Já era Ó o outro indivíduo aqui ó Parado Parado Deita no chão Fica no chão Pro chão Pro chão Pro chão Pro chão Cê é louco maluco Já era galera Já era Conseguimos pegar o indivíduo aqui Graças a Deus Vamos tá solicitando a viatura aqui Pra fazer o transporte do mesmo E vamos galera Tá Cercando a área aqui ó Olha aqui galera O indivíduo Tava Vão até recolher a arma dele aqui ó Já chegou a viatura Pra realizar A prisão do Opa Que bug é isso aqui mano Realizaram a prisão do maluco Que tava Dirigindo o caminhão Com imprudência Mas olha aqui Que que aconteceu O suspeito Um indivíduo aqui Tentou Ajudar o outro E Tava atirando contra a gente Galera Infelizmente Eu tive que dar fim A vida dele Vamos tá cercando aqui a A cena do crime Né Cercar dos dois lados mano A cena do crime E solicitar aí o Os médicos legistas Pra fazer a remoção do corpo aqui Galera Ok E vamos tá dando continuidade A nossa patrulha mano Galera Recebemos um chamado aqui De urgência Parece que tem uma onça Atacando Um morador aqui De uma fazenda Aqui nas proximidades Galera Vamos tá deslocando Pra lá em código 3 E com a certa brevidade Pra tentar salvar Esse senhor aí Ou essa senhora né Ali ó Ó o animal ali galera Ó o animal ali Caramba mano Que situação aqui tá feio Eita feio Já era Já era pra ele Já era pra ele Não teve jeito mano Eita Agora o animal Tá vindo pra cima da gente Caramba mano Tive que matar o animal aqui galera Cadê o senhor Cadê o senhor Vixe Galera ele não tá respirando Vou solicitar aqui Uma ambulância O mais rápido possível Pra tá prestando socorro Que esse senhor Mas não acredito Que ele consiga resistir Não hein galera Que como vocês podem ver ó O animal atacou O estômago dele E o pescoço galera Cenas fortes aqui Vamos aguardar aí A ambulância chegar aqui galera E vamos tá dando continuidade A nossa patrulha aqui Em Sandy Shows mano O dia tá quente O dia tá quente Galera Como vocês podem ver ó Esse indivíduo aqui Está Dirigindo aqui Parece que tá embriagado Já vou solicitar Aquele encoste E já deu sinal Pra ele tá encostando O seu veículo Olha pra você ver mano O que que ele tá fazendo Já vou tá indo lá Abordar o indivíduo já galera Só falta ele empreender Fuga aí mano Já vou pedir Para que ele saia já Opa Opa Caramba mano O suspeito O indivíduo fugiu galera Tentei pregar a bala Aqui no pneu dele Não deu galera Vou Tá entrando aqui no veículo E solicitar apoio aérea aí Nessa perseguição mano Isso é louco Piusão Bora lá atrás Desse maluco O helicóptero chegou aí Pra nos dar apoio galera Pra gente não perder o indivíduo de vista Porque ele tá muito rápido galera Vou solicitar apoio aí Solicitar apoio aqui Mais para frente Porque o bagulho tá difícil aqui mano O bagulho tá difícil E gíria do policial mano A situação tá difícil aqui mano Mas vamos tentar e pegar esse maluco Ele tá muito rápido mano Ele tá muito rápido Pra quem tava vivo O copona já não repassou Que enviou o reforço aí Adiante galera Pra tentar parar o indivíduo Ali ó Como vocês podem ver Tem três viaturas aqui mano Eita Só não podem atrapalhar Nós mesmos né Ele tá chegando na área Da cidade galera A gente tem que pegar ele aí Antes que ele Como que eu vou dizer Faça alguma vítima Atropele alguma pessoa Porque ele tá em alta velocidade Mano Cê é louco viu Ó Já tem um carro aqui parado No meio da estrada E eu também tô em alta velocidade Aqui galera Tentando pegar esse indivíduo aí Olha o baile Que ele tá dando aqui Nos policiais Ó galera Bateu Eita mano Ó acidente Ó acidente Vou ter que tá chocando A viatura nele Sai do carro mal Eita Pega arma de choque aqui mano Parado 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 Já acertei uma nele Já acertei um choque nele galera Parado Parado Mão pra cima Mão pra cima Deita no chão Deita no chão Pro chão Pro chão maluco Pro chão Pro chão Pro chão Galera Conseguimos aqui O helicóptero aí Que não tá nos aboiando Vamos pra realizar a prisão De esse maluco aqui Aê mano Solicitar uma viatura De fazer o transporte dele Cê é louco mano E ficar no aguarde aí Do quiche Pra remover O veículo dele aqui galera E vou finalizar esse vídeo Por aqui Espero que tenham gostado Se tiver gostado desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Pra tá dando aquela fota aí pra gente Se você Como que eu vou dizer mano Olha aqui Olha aqui Eita maluco Que é isso aqui Deixe seu like aí galera Pra tá dando aquela fota aí pra gente Se inscreva no canal Se não for inscrito Compartilha esse vídeo Com os amigos aí galera Pra tá ajudando a gente A crescer cada dia mais Obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou É nóis Fui In downtown Pinewood 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 In downtown Pinewood